Quero todo mundo cantando pra gente, vambora! Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só ferve um pouquinho Quebra a caçula dos maridos E acabou dormindo o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser esse onidinho Diga, diga, diga Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho E aí? Tem um nick que não menta, minha mulher Um nick que nem sabe o que é Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro prevenir, dar um jeitinho Certo, seguro, cocairinho Você pode fazer agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Joga pra cima e vai Não fala mais da mão Não fala mais da mão Tem gente que só anda de mansinho Gente que só bebe um pouquinho Por que eles se recingam dos maridos E acabou dormindo o bom vizinho Posso querer correr a arrumadinha Agora tem que ser, hein? Vai com a sua Dança também, dança Ei, agachadinha Agachadinha Agachadinha, agachadinha E homem que não aguenta ver mulher sou eu Homem que nem sabe o que é Gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam o mundo quer Prefiro pra mim dar um leitinho Maravilha Você pode fazer agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Um sucesso do Arbolinha no Samba Vamos te tomar Maravilha! Ô Jorge, afinal de contas, na Bahia, quem que ensina pra você os passos e principalmente a coreografia? Como é que você faz isso? Isso aqui começou super naturalmente, até hoje eu nunca tive aula. O que mais faz sucesso? Faz, por exemplo, alguns passos que fazem mais sucesso com a galera. É o que faz isso aí. Bota, faz a ideia, vai lá. Atenção, aula de danças agora, olha aí. Aqui. 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 É esse aqui, olha. A outra, vamos lá, pessoal. Aprendendo a dançar com o Xami. Brincadeira, Leandro. Chegou a cantar na noite, não? Cheguei a cantar pouco na noite pra poder defender o bom de cada dia também. O que que você gostava de cantar, Leandro? Porque na verdade, o Amorim tá mostrando uma abertura legal, irmão. É, deixa eu falar mesmo, mas tem isso aqui. Vamos ver, faz mais uma aí, as novidades do novo CD do Amorim do Samba. Deixar um abraço ali especial a todos os fãs que estão marcando presença e um beijo pra essa galera do Alde Histórico. Vamos nessa! Vamos! Todo mundo cantando também! Volta pra mim, já sinto falta do teu cheiro, teu abraço. Tentei de tudo, já não sei mais o que faço, mas me desfriar, preciso do teu calor. Por que fez assim? Me abandonando sem me dar explicação. Será que não percebe, marro, meu coração, ser motivo algum? Interrompendo o ar linda paixão. Meu amor, eu não sei o que fazer, eu não sei se te procuro, ou se tento te exercer. Interrompendo o ar linda paixão, eu não sei como o cupido me fechou, só sei que estou apaixonado, enlouquecendo. Fala daí meu Manu Moca, manda seu recado, vai lá! Um momento, olha lá! Bate na palma da mão! Um momento, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei, mas me tenho coroa. Ainda vai matar o barril, amanhã! Três horas, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E a gente não consegue controlar. Meu amor, amor Eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Não sei como o cupido me plegou Só sei que estou apaixonado Os novos sucessos do novo CD A harmonia do samba Cadê o gritinho da galera? O seu momento, seu momento de amar, de amar Eu não sei se te procuro Eu não sei se te procuro Eu não sei se te procuro Eu não sei como o cupido me plegou Só sei que estou apaixonado Eu não sei como o cupido me plegou Eu não sei como o cupido me plegou Eu não sei como o cupido me plegou Lenha no samba! Você dança só descalço, no mesmo trio elétrico que você tem que dançar descalço. É verdade, eu comecei a tirar o sapato em cima de palco porque eu não me sentia bem com o tênis. E deu certo, porque aí eu dançava mais, a galera gostava e eu dei continuidade. Tá melhor também, mais confortável. Mais confortável. Agora vamos entubar o nosso chame, que ele vai participar do Lenha na Fogueira. O Lenha na Fogueira, você sabe, é o momento em que três casais vêm aqui. Na arte da sedução, as três mulheres tentarão assimilar, principalmente conquistar o Xande. Porque, na verdade, os maridos e os namorados vêm para participar com o espírito aberto, já que está em jogo um super prêmio. Que prêmio que é, Mariana? Um lar de ouro com brilhantes. Maravilha! Ele que declarou ontem no Jornal Nacional a medida...